Eu falo com você, mas não é o mesmo Eu falo com você, e todas as vezes que você suspira meu nome Eu quero correr para você Nós ficaremos juntos E isto não está longe Isto não está longe Mas isto é como uma eternidade E é difícil ser forte Querida, porque sinto sua falta agora E isto está me enlouquecendo Como eu preciso de você, querida Eu sinto sua falta agora Não posso esperar para ficar sozinho com você Para te mostrar o quanto sinto sua falta agora Imaginar que você está aqui do meu lado É tudo o que posso fazer Meus braços em torno do meu travesseiro Eles deveriam estar te abraçando Mas eu fui mais forte Pensei que eu fosse forte Como eu poderia saber Como eu poderia saber Como eu poderia saber Eu não posso ir muito longe com isto E isto é tão difícil para minha alma Querida, porque sinto sua falta agora E isto está me enlouquecendo E isto está me enlouquecendo Como eu preciso de você, querida Eu sinto sua falta agora Não posso esperar para ficar sozinho com você Para te mostrar o quanto sinto sua falta agora Querida, eu apenas não posso esperar Até eu ouvir seu rosto Essa solidão me persegue por dentro Quando você estiver preso em meu coração Aqui em meus braços Então, e só então Me sentirei satisfeito Sinto sua falta agora Eu sei Nós ficaremos juntos E isto não está longe E isto não está longe Mas isto é como uma eternidade E é difícil ser forte Querida, porque sinto sua falta agora E isto está me enlouquecendo Como eu preciso de você, querida Eu sinto sua falta agora Não posso esperar para ficar sozinho com você Para te mostrar o quanto sinto sua falta agora Sinto sua falta Sinto sua falta Querida E deveria estar te abraçando Te beijando Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta agora Não posso esperar para ficar sozinho com você Para te mostrar o quanto sinto sua falta agora Eu 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 sinto sua falta agora Obrigado.